O hinduísmo é uma das religiões mais antigas e complexas do mundo, com uma rica composição de deuses, escrituras e práticas. Para aqueles que estão começando a descobrir o hinduísmo, é importante entender os seus conceitos básicos e como eles se manifestam na vida cotidiana. O hinduísmo não tem uma data de origem específica, ele evoluiu ao longo de milhares de anos na Índia. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje você vai entender os conceitos mais importantes do hinduísmo. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O hinduísmo é uma religião rica em conceitos filosóficos que orientam a vida espiritual de seus seguidores. Entre esses conceitos, quatro se destacam como fundamentais para entender a cosmovisão hindu. Dharma, karma, samsara e moksha. Cada um desses termos carrega o significado de como os hindus percebem a vida e a espiritualidade. Vamos iniciar pelo Dharma, que seria o dever ético. O Dharma é viver de acordo com o código de conduta que promove a ordem cósmica. É cumprir seus deveres baseando-se em virtudes, em evolução, em propósito, naquilo que você sabe que é o certo. É buscar o caminho correto. O Dharma é a lei moral que sustenta a ordem no universo. Ele orienta os indivíduos a agir de acordo com a sua posição na vida e as suas obrigações para com a família, a comunidade e o mundo. Seguir o Dharma significa praticar virtudes como honestidade, compaixão, autocontrole, mantendo a harmonia no mundo. É escolher fazer o que você sabe que tem que fazer. O que é o certo a se fazer. Ok, e o que é o Karma? Quando as pessoas ouvem a palavra Karma, geralmente elas pensam em alguma coisa ruim, como se fosse uma praga. Mas o Karma não é nada disso. O Karma é somente a lei de causa e consequência, ou lei de ação e reação, causa e efeito. Toda a ação tem uma consequência e cada indivíduo é responsável pelo desdobramento de suas vidas com base em suas ações anteriores. Se alguém planta milho, não tem como colher tomates. Quem planta milho, colhe milho. Você colhe o que você planta. Isso é o Karma. O Karma é o princípio de que todas as ações têm consequências. No hinduísmo, se acredita que cada ação, seja ela boa ou má, retorna ao indivíduo, impactando a sua vida atual e também as suas futuras reencarnações. O Karma é o que determina a posição de um indivíduo no ciclo de nascimento e renascimento, conhecido como samsara. Boas ações conduzem a um karma positivo, enquanto ações ruins resultam em karma negativo, influenciando as circunstâncias e os eventos da vida de uma pessoa. A ideia do samsara é a de que a alma reencarna em diferentes formas de vida, com base nas ações das vidas passadas, até conseguir alcançar a libertação desse ciclo. O samsara é um ciclo de nascimento e renascimento. É a roda de reencarnações. O samsara é o ciclo de nascer, viver, morrer e nascer de novo. E esse ciclo é perpetuado pelo karma acumulado ao longo das vidas. O objetivo de cada alma é conseguir escapar da roda do samsara, através da realização espiritual, alcançando o moksha. O moksha é a libertação. O objetivo final do hinduísmo é a libertação do ciclo do samsara. Isso é alcançado através da realização espiritual e da união com o divino. O moksha é a libertação do ciclo do samsara e é considerado o objetivo supremo da vida humana. Atingir o moksha significa alcançar a realização espiritual completa e a união com o divino, transcendendo as limitações do corpo físico e do ego. Isso implica em uma compreensão profunda da verdadeira natureza da realidade e da própria identidade da alma, que é eterna. O moksha é alcançado através da prática do dharma, do cumprimento do dever ético, ou do propósito de vida voltado à evolução e a fazer o que é o certo, para parar de gerar karma negativo. Dentro do livro Bhagavad Gita, nós encontramos uma ideia bem interessante, que é a prática de realizar ações de forma desinteressada ou sem apego aos resultados. Isso é ensinado no contexto de uma conversa entre o príncipe guerreiro Arjuna e o deus Krishna. Arjuna não queria lutar em uma batalha e então Krishna o instrui a seguir o seu karma e ir lutar. Ele não era um guerreiro, ele tinha que lutar, mas sem se apegar ao sucesso ou ao fracasso das suas ações. O indivíduo deve se concentrar em cumprir seus deveres éticos, fazendo o que é o certo, de acordo com a sua natureza e com a sua posição na sociedade. Mas renunciando ao apego quanto aos frutos de suas ações. O motivo é porque, ao se apegar aos resultados de suas ações, uma pessoa se torna vulnerável ao egoísmo, à ganância e ao desespero, que são obstáculos no caminho do desenvolvimento espiritual. O verdadeiro caminho para a realização espiritual e a paz interior envolvem a entrega total ao Supremo, cumprindo seu dever e aceitando o que vier, seja sucesso ou fracasso, sem apego ao resultado. É difícil de pôr em prática? Com certeza! Mas essa filosofia ajuda a reduzir a ansiedade, que é associada aos resultados das ações. E também traz uma maior consciência ao momento presente, já que o foco está em fazer a ação em si, e não no resultado que ela pode gerar. O Bhagavad Gita propõe uma maneira de viver em que o cumprimento do Dharma, ou o dever, é feito com um coração desapegado. O que é considerado uma forma elevada de disciplina espiritual e um caminho para a liberdade da reencarnação e do sofrimento. Para você sair da roda do samsara. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários quais atitudes você acredita que te levam para o caminho correto, para o caminho do Dharma e não do Karma. Quais atitudes são o caminho correto para você sair da roda do samsara? Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você é aluno, escreve nos comentários. Eu sou aluno. E coloque o que você está achando sobre o treinamento. E se você ainda não é aluno, eu te convido a conhecer. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre autodesenvolvimento. Eu recomendo que você faça maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até. Tchau. Tchau.